Bom dia pessoal, aqui é Cláudia do blog Universo em Tramas e hoje eu vim trazer pra vocês a renda leno, né? Então nós vamos conversar aqui a respeito de algumas coisas, a respeito do fio que eu tô usando e da técnica que eu tô aplicando aqui hoje, que é uma técnica bastante interessante, ela é muito fácil de fazer e ela dá um aspecto bastante areado à peça, né? Porque a gente vai formar justamente esses buraquinhos, essa coisa irregular, né? Então ela vai servir a dois propósitos. No vídeo passado a gente conversou sobre flutuações, né? Flutuações na trama. E agora nós vamos conversar a respeito de técnicas, né? Que são, que nós podemos aqui manipular ao longo da trama, né? A gente vai fazendo isso com os dedos mesmo e que é simples de fazer e que dá um aspecto visual bem bacana. Eu tô, como sempre, tô usando aqui o meu fiel tear de pente liço, 40 centímetros, né? E eu tô testando um fio, né? De uma nova parceria que eu estabeleci com as linhas Raiza. Então eu já vou, né? Já vou fazer a promo, vamos dizer assim, né? Então a Raiza foi extremamente gentil em me mandar esses fios, né? Os fios que eu estou usando da Raiza são da linha, só pra vocês saberem, é da linha Veste, né? São fios de polipropileno. Então o que tem de interessante nisso? Tudo, porque o fio de polipropileno ele é uma imitação do fio de seda. Então ele tem esse brilho, essa coisa diferenciada, né? Que ele dá realmente um toque na peça. Uma coisa que é bacana e eu quero falar sobre isso é que eu já conheço as linhas Raiza há muitos anos, né? Foi uma das primeiras linhas que inclusive eu trabalhei, já fiz vários trabalhos com as linhas Raiza. Mas essa é a primeira vez que eu tô testando, né? O fio sozinho. Normalmente eu trabalhava com fios misturados. Eu fiz várias peças diferentes com relação a isso e desta vez eu estou fazendo uma peça unicamente com fios de polipropileno. Então eu não sei exatamente o que é que eu vou esperar depois que eu terminar essa peça, né? Mas assim, a princípio eu já sei que vai ficar bem bonita, né? Bem assim, com um aspecto brilhoso, um aspecto sedoso, né? Assim, só por isso eu já estou bastante satisfeita. Então eu não sei o que vai ser isso aqui, né? Dependendo de como a peça sair, isso aqui pode ser uma e-sharp ou pode ser um caminho de mesa, enfim. Por fim, é uma peça teste, né? Mas o teste aqui ele tá realmente já bastante satisfatório pra mim, porque o fio é muito firme, ele é muito fácil de trabalhar, né? É muito gostoso, inclusive, justamente pelo fato dele ser bastante sedoso, né? Então a navete ela corre muito rapidamente de um lado pra outro. Enfim, né? É assim, um fio que tá me deixando bastante satisfeito, as cores são muito bonitas que eu recebi, né? São as cores que eu pedi vieram de maneira muito correta. Então eu já quero aproveitar esse vídeo e agradecer as minhas Raiza por essa parceria, né? E que a gente mantenha aí essa união por mais anos ainda, né? E aí, aproveitando, né? Esse teste que eu estou fazendo com as linhas, eu já quero também explicar pra vocês o que eu tô fazendo. Que é uma técnica muito simplesinha, que é o que nós conhecemos como rendaleno, né? Tem gente que chama rendaleno, renda mexicana, etc., né? Que consiste, basicamente, em você torcer fios do urdume uns por cima dos outros. E isso pode acontecer pro lado esquerdo, pro lado direito, você pode ter torções variadas, enfim. Existe uma gama de variações sobre a mesma técnica. E eu tô aplicando aqui uma das variações mais simples, né? Que é justamente a torção simples entre quatro fios. Dois por cima de dois. E aí eu vou só mostrar pra vocês, então, como é que eu estou fazendo isso, né? Como qualquer ponto vazado que se preze, a gente precisa realmente ter alguma parte, né? Seja pequena ou grande, de ponto tela, porque você precisa sustentar a região aonde você tem esse vazamento, né? Do contrário, a torção não vai se estabelecer e o tecido vai ficar instável. Então, o que eu tô fazendo aqui, basicamente? Eu estou fazendo regiões de dez, cinco duítes, né? De ponto tela. Batido, eu tô usando pente quatro aqui pra esse fio. Então, fica bem batidinho, né? Cinco duítes de ponto tela e, então, eu produzo a torção. Então, eu já cheguei aqui no momento, já avancei bastante o trabalho, né? Já tem alguns dias que eu tô trabalhando nisso. E eu já cheguei no momento em que eu vou fazer essa torção e vocês vão ver que é muito simples. Realmente é muito fácil de fazer. Então, o que nós fazemos? Eu tenho a novete aqui com o meu fio. É o fio que eu tô usando. Eu tô usando só fio de uma cor. Justamente porque eu já tenho um urdume que é bastante variado com relação às cores. Então, eu trabalhei com uma cor só. E aí, tudo que eu tenho que fazer é torcer fios uns sobre os outros. A minha torção, que eu escolhi, é a torção para o lado direito. Então, eu vou passar fios por cima dos outros e a torção será para o lado direito, ok? Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou separando em grupos de quatro fios. Eu poderia fazer com dois fios. Poderia fazer três e três, né? Isso é você quem decide. Eu resolvi aqui fazer com quatro fios. E eu vou passar dois fios por cima dos... Por cima... De outro... Dois fios por cima de outros dois fios. E a torção para o lado direito, né? Então, ao fazer isso, né? Eu estou abrindo uma cala diferente, olha. Vê. Porque agora a navete, ela vai ter que passar por aqui e não por aqui, né? Estou mostrando aqui de novo. Eu coloquei aqui o pente. Eu vou colocar o pente para eu poder trabalhar melhor, né? Para eu poder trabalhar com mais roga. Porque essa torção, ela realmente repuxa bastante os fios do urdume. Então, eu preciso de um pouco menos de tensão. Eu faço isso com o pente para baixo. É alivio um pouco, né? Então, o que eu vou fazer agora, né? Qual seria o caminho certo aqui para mim? Eu teria que continuar, né? Com o pente em cima. Eu faria aqui o meu caminho normal para executar o ponto tela. Como eu não vou fazer isso, eu vou torcer. Então, eu ponho o pente para baixo, certo? Então, está aqui o fio. Vocês veem que a última carreira, ela sempre vai ficar mais soltinha? Porque a última carreira, ela acaba com, né? O fio embaixo. Então, é claro que a hora que você deixa o pente embaixo ainda, ela vai ficar um pouco mais solta, né? Isso não tem problema, porque vira um aspecto decorativo do negócio. Então, tá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou separar quatro fios, certo? Está aqui, ó. Separado quatro fios. E eu vou torcer esses dois fios, né? Que estão naturalmente para o lado esquerdo, eu vou passá-los para o lado direito. Então, é por isso que eu falo que a torção é para o lado direito. E os fios que estavam do lado direito, eles passam para o esquerdo. Porque eu estou assim. Tudo bem? Pronto. Fazendo isso, eu estou fazendo uma cala, né? Por onde eu tenho que passar. Então, agora vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu tenho que fazer tudo com uma mão só. Então, está aqui. Ó. Certo? Certo, pessoal? Olha. Olha o que eu fiz. Torci dois e passei o fio. Tá certo? Eu vou passar o fio por esse para vocês verem, né? Como é que fica. Ah, mas vai ficar meio torcido. Não tem problema. Você vai puxar. Ó. Você puxa, né? Os primeiros dois fios, que são os fios das extremidades, eles ficam meio assim mesmo. Certo? Tá aqui, ó. Certo? Torci aqui. Certo? E agora eu vou fazer isso pelos próximos conjuntos de quatro fios. Aqui. Então, eu venho. Certo? Torço de novo. Vou pegar navete e vou passar por aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu fazendo aqui. Tá? Dá licença um pouquinho. Tem que passar navete, segurar o celular. Pronto. E eu passando. Olha lá. Então, o que que nós estamos produzindo aqui? A gente está produzindo essa torção, tá certo? E nós vamos fazer essa torção até do outro lado. Vou terminar, eu volto aqui. E aí, ó.